Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vira e mexe aparece alguma novidade sobre umectação capilar, né? E eu adoro, vocês também gostam? Eu adoro novidade capilar, tô sempre fazendo um teste, aproveitando lançamentos, experimentando, mostrando pra vocês se eu gosto ou não, eu adoro. E a onda do momento agora é a umectação à francesa. E a diferença dela, pras tradicionais, é que a essa umectação a gente vai esquentar o óleo. Gente, um óleo aquecido, dizem que ele vai penetrar mais fácil na cutícula do fio, porque o óleo aquecido vai abrir a cutícula. Eu fiz aí o teste pra mostrar pra vocês, e lá no final eu vou falar o que eu achei, se eu preferi essa umectação ou umaectação tradicional, qual que pra mim fez mais efeito e tudo mais. Mas eu confesso pra vocês que eu já tô mais encantadinha assim com essa aqui, tá? Eu vou falar agora como faz pra passar no cabelo, como faz pra aplicar, porque não é assim, só jogar lá no microondas e deu, tá? Então fica ligadinho aí nessa dica. Pra fazer é super fácil, a gente vai colocar um óleo da nossa preferência em um potinho de vidro. Eu amo o azeite de oliva, tá? E eu vou utilizar esse daqui. E tem que ser o extra virgem, tá? Mas pode ser feito com qualquer óleo que tu preferir, pode ser utilizado o óleo de rícino, o óleo de coco ou qualquer óleo da tua preferência. Então vamos colocar a quantidade que a gente sempre utiliza pra fazer umaectação no potinho. Eu coloquei bastante porque eu gosto de deixar o couro cabeludo bem encharcado e as pontinhas também. Mas aí você coloca da tua preferência, tá? Pode diminuir ou pode aumentar, conforme você sempre faz. E agora, isso daqui vai em banho-maria. Não esquentem esse óleo diretamente na panela, não levem pro microondas. Tem que ser feito em banho-maria. Aqui o meu óleo já está fervendo há mais ou menos uns 10 minutos. Então agora eu posso desligar. Eu esperei mais ou menos uns 20 minutos pra deixar o óleo esfriar, pra depois começar a aplicar no cabelo. E aí com o cabelo sujo, não precisa estar limpo, tá? Com o cabelo sujo, eu fui aplicando no cabelo, enluvando bastante, mecha por mecha. Quem tem o cabelo muito oleoso, não coloque tão pra cima, tá? Deixa ali uns 3 ou 4 dedinhos da raiz do cabelo. Quem tiver o cabelo normal, a seco, pode colocar mais próximo da raiz. E o tempo de espera, gente, é 45 minutos. Eu sei que é bastante tempo, mas vale a pena. Tem que ficar no cabelo por 45 minutos. Depois desse tempo, é só ir pro chuveiro e lavar teu cabelo normalmente. Bom, gente, eu já fiz 3 vezes essa umectação à francesa. E eu vou dizer pra vocês que eu gostei mais do resultado com o óleo aquecido. O óleo tradicional, o cabelo fica legal, mas ele não penetra tão profundamente no fio. E esse com o óleo aquecido, a gente sente mais leveza e o cabelo mais, assim, mais hidratado, mais gostoso, sabe? Mais soltinho do que o óleo tradicional. Então, façam o teste. Eu acho que vale a pena fazer o teste e ver o resultado no cabelo de vocês. No meu, a minha preferência é o óleo aquecido. Então, eu vou apostar na maquitação à francesa. Porque é muito fácil de fazer, né? Só dar uma esquentadinha lá e passar no cabelo. Mas, gente, tô encantada com o meu cabelo, sabe? Tá bem soltinho, bem gostoso, do jeito que eu gosto. Com bastante brilho, movimento e leveza. Então, façam o teste que eu acho que vale muito a pena. Eu espero que tenham gostado da dica. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!